Eu sei bem que sou Mas eu sei também que entre a multidão Alguma vez você vai ver a luz brilhar em mim Pra me reconhecer, aí você vai ver Preciso de você pra respirar Não há quem possa te querer tanto assim Um pouco desse amor para poder viver Um pouco desse amor pra me fazer feliz Só um pouco desse amor, senão não vivo Um pouco desse amor para poder viver Um pouco desse amor pra me fazer feliz Só um pouco desse amor, senão não vivo Basta um sinal e um minuto para se falar Me dá uma chance só pra eu tentar Para você se apaixonar cada dia a mais Mas eu sei também que entre a multidão Alguma vez você vai ver a luz brilhar em mim Pra me reconhecer, aí você vai ver Preciso de você pra respirar Não há quem possa te querer tanto assim Um pouco desse amor, senão não vivo Um pouco desse amor para poder viver Um pouco desse amor pra me fazer feliz Sou um pouco desse amor, senão não vivo Um pouco desse amor pra me fazer feliz Sou um pouco desse amor, senão não vivo Um pouco desse amor, senão não vivo Um pouco desse amor para poder viver Um pouco desse amor pra me fazer feliz Sou um pouco desse amor, senão não vivo Um pouco desse amor